Este foi sem dúvida o top 5 mais difícil de fazer, dos últimos que fiz. Eu gostava de o ter trazido para a Black Friday para vos ajudar nas compras, mas infelizmente não deu. Mas pronto, fica para as compras de Natal. Mas antes de avançarmos, roda a intro. Olá, eu sou o Bruno e se bem-vindo a mais um vídeo. Para este top 5 teclados, custo-benefício, coloquei um limite de 60€ ou 400€ para a malta do Brasil. Por isso, qualquer um dos teclados que vou referenciar no vídeo já esteve ou está abaixo desses valores. E qualquer um deles será uma boa opção, independentemente de ser o quinto ou o primeiro a ser mostrado. Mas vamos parar de enrolar e saltar para o número 5. Podem encontrar a review deste teclado aqui no canal. É uma fácil recomendação e quando perguntam por um teclado mecânico mais barato, é muito fácil dizer este teclado, que é o Royal Clash RK61. O RK61 tem um formato de 60%, por isso com 61 teclas. Tem ligação por Bluetooth até 3 dispositivos e existe na cor preta e branca. Infelizmente, o único layout disponível é o ANSI dos Estados Unidos. Por isso, se alguém tiver dúvidas de começar os caratés do português, como o C, eu vou colocar o vídeo aqui em cima ou na descrição para poderem tirar as vossas dúvidas. Voltando ao RK61, em termos de design, na frente temos um pequeno logotipo da Royal Clash, no canto direito. De lado, podemos ver a habitual inclinação, que tem os teclados 60% sem stands ajustáveis. E também possui design com perfil alto de forma a esconder os switches. E cria um look bastante lindo. Na parte de trás, podemos ver a porta USB tipo C ao centro. E embaixo, temos 4 pés de borracha antiderrapantes e um switch para ligar e desligar a conectividade por Bluetooth. Em termos de dimensões, tem 291 mm de comprimento por 101 mm de largura e 39 mm de altura e pesa cerca de 571 gramas. A qualidade de construção é muito boa. Podíamos exercer bastante força na carcaça que ela tem uma flexão mínima. As keycabs também são um double shot ABS, por isso não vamos ter o problema dos caracteres irem desaparecendo e a luz do LED passa através do caraté. Os estabilizadores são decentes, abandam um pouco, principalmente na barra de espaços, mas para o preço são bastante boas. O RK61 usa a sua própria marca de switches, os RK, que tal como os Otemo, são uma cópia barata dos CRMX. E estão também disponíveis em azul, vermelho e castanho. O RK61 infelizmente não é auto-swappable, por isso vai ser mais complicado se quiseres trocar os switches, pois vais ter que dessoldar e voltar a soldar. Agora vamos ver um pequeno soundtest com os RK azuis. Os LEDs no RK61 têm uma intensidade muito boa, temos também vários efeitos de iluminação e é muito competente para o preço que custa o teclado. Em termos de autonomia da bateria, o RK61 tem uma duração de até 10 horas em utilização contínua, isto no modo de poupança de energia. A performance por cabo é excelente, temos o standard 1000Hz de polling rate, por bluetooth 5.0 também tem uma boa qualidade, para além da comodidade que agrega. Mas eu pessoalmente, em jogos competitivos, uso apenas por cabo. O software deu-se super trabalho a instalar, pois a versão que a RK tem no website não funciona, pelo menos no meu não funcionava. E em alternativa tive que encontrar outro software que pode encontrar o link na review do RK que tenho no canal. Aconselho é comprar o RK101 na Banggood, porque normalmente tem disponível no armazém da República Checa ou mesmo no espanhol, e por isso não temos qualquer problema de alfândega. Para nós em Portugal é excelente. O preço dele costuma andar pelos 40€, mais ou menos dependendo das promoções ativas. No Brasil também o podem encontrar na Banggood ou na AliExpress e conseguem encontrá-lo por volta dos R$ 250, também dependendo, claro, das promoções que tiverem ativas no momento. Se não quiserem um teclado de 60%, podem também procurar os outros modelos da Royal Clash, como o RK84, por exemplo, que também vai oferecer um excelente custo-benefício, mas neste caso já passa aqui os 60€. Agora vamos ao número 4 deste top teclado custo-benefício. Esta é uma marca que não é muito comercializada em Portugal, mas é uma das mais vendidas no Brasil. Eles têm um line-up de teclados com custo-benefício muito interessante e com vários layouts. Estou a falar da Redraga. Podia referir vários dos teclados deles neste top 5, como o Kumara, que é provavelmente o mais vendido e também o que tem o melhor preço-qualidade, mas o que me chamou mais a atenção foi o Redragon K530 Dracony. Este é o primeiro teclado 60% e wireless da Redragon e está disponível na cor branca e também em preto. Em termos de layout, podemos encontrá-lo no AVNT2 do Brasil ou em ANSI dos Estados Unidos. Infelizmente, não temos isso obter. Uma das características mais fixas deste teclado é a possibilidade de se conectar até 3 dispositivos através de Bluetooth e poderes facilmente também trocar entre eles. Em termos de design, ele é bastante clean. Temos apenas o log da Redragon no lado esquerdo na frente do teclado. Na lateral esquerda temos uma porta USB tipo C, um botão para ligar e desligar, um slide para trocar entre os 3 dispositivos Bluetooth, um LED para sinalizar a ligação Bluetooth e um LED para a bateria. No lado direito e na parte de trás não vamos ter nada, pois como disse anteriormente, a porta de energia vai estar do lado esquerdo. Na base temos dois pés em borracha antiderrapante e dois suportes que te dão mais um nível de ajuste de altura, para o caso da própria inclinação da case não for suficiente para ti. Em termos de dimensões, tem 291mm de comprimento por 101mm de largura e 36mm de altura e pesa cerca de 644g. Em termos de qualidade de construção, ele é muito sólido, os materiais são robustos e não tem nenhum flex também. As keycabs são um double shot, o que vai permitir que os caratais também não desapareçam com o uso, mas infelizmente o plástico usado é o ABS tal que no Real Clash. Os estabilizadores vêm lubrificados de fábrica, mas não é a melhor aplicação e contém um pouco de rattle. Este teclado é também hot swappable, o que supostamente significa que seria possível trocarmos de switches, sendo que a PCB tem suporte para 3 pinhos. Mas infelizmente parece que as pessoas que testaram outros switches não conseguiram encaixar e os únicos que vi serem compatíveis são os da Aqua. Por isso, se quiseres trocar por alguns, os da Aqua já são bem melhores opções que os Otemo. Os switches Otemo, que bem incluídos no teclado e que são conhecidos como ser uma cópia mais barata do XRMX, estão disponíveis nas versões linear vermelha, clique azul e a castanha tátil. Eu pessoalmente este é o tipo de switches que tento evitar, devido ao feel e adorabilidade deles, mas é muito comum encontrá-los em teclados nestes preços mais baixos. E vou só mostrar um pequeno som de teste do Otemo neste teclado. Os LEDs estão localizados a norte do switch e a iluminação é decente. E será melhor na versão branca porque flete melhor a iluminação, tal como nos outros todos. Temos on-board todos os controles dos LEDs, como mudança de efeitos, velocidade de efeitos e intensidade de iluminação. Estas alterações também podem ser feitas no software, assim como associar funções e macros a qualquer uma das teclas. O software é bastante básico e serve apenas o essencial. Em termos de performance, por cabo, é perfeito. Agora o Bluetooth prefiro deixar para tarefas menos competitivas. A bateria tem uma capacidade de 3.000 mAh, o que já é o dobro da bateria do RK70. Relativamente ao preço, em Portugal consegui encontrar pelos 50€ no próprio site da Redragon Europa e no Brasil encontrei entre os 390 e os 500 reais. Como sempre, se souberem a algum local melhor para comprar, deixem aí nos comentários. Se quiserem um teclado da Redragon, mas não quiserem um 60%, também vão ter outras opções. E temos, por exemplo, o Kumara, que custa apenas 39€ ou 250 reais. E agora o número 3, mais um excelente teclado custo-benefício, o Gamma-Key MK61. De momento não tenho aqui o MK61, o MK68, que é igual, mas em 65%. Mas tenho um irmão mais pequeno e transparente para os amantes de RGB. O K61, que tenho usado para testar vários modos. Mas o vídeo não é sobre este, mas sim sobre o MK61, que é um teclado 60% com 61 teclas e no caso do MK68 é 65% com 68 teclas. E neste caso já vamos ter teclas dedicadas para as setas, o que eu valorizo bastante. Em termos de layout, aqui só temos também disponível o Ansi dos Estados Unidos. E ele está à venda na cor preta e branca como os anteriores. O design também é muito clean, com o logo da Gamma-Key à direita, na frente do teclado. Na lateral vemos também a normal inclinação e na parte de trás temos uma porta USB-C à esquerda. Na base vamos ter o 4 pés em borracha antiderrapante. A qualidade de construção e do plástico TK é muito sólida e não tem qualquer flexão. Neste caso, os keycaps já são double shot em PBT, o que vai apresentar menos erosão que as em ABS, pois é feito de um plástico mais resistente. Geralmente tem também uma grosura superior e consequentemente vai ter uma maior durabilidade. Para além disso, são também padding keycaps, que dão sempre um boost incrível à iluminação do teclado. Por isso, se gostas de keycaps pudim, podes poupar aqui uns trocos, porque o MK61 traz essas keycaps de origem. Estabilizadores são minimamente decentes, mas apresentam também um pouco de brato. O MK61 também é auto-swappable, mas neste caso apenas para switches ópticos, pela própria arquitetura da PCB. Com opções de switches temos os gatorionóticos, amarelo, vermelho, verde, castanho e azul. A vantagem de termos switches ópticos é que não teríamos problemas de double click, a durabilidade será superior e teoricamente serão mais rápidos também a detectar um novo click. Para gaming eu prefiro os amarelos, por terem uma distância de atuação de apenas 1mm, com apenas 35g de força necessária para ativar. Mas agora vamos ver como é que eles soam e fazer um pequeno sound test. Os LEDs estão localizados a norte do switch e a iluminação é bastante consistente. E tal como nos teclados anterior, temos todas as funções que precisamos on-board. Mas se quiseres aceder a mais efeitos de iluminação, podes usar também o software da Gama K, que é super simples e serve a base. Em termos de performance ele funciona perfeitamente e aqui temos a vantagem de termos switches superiores aos teclados anteriores, o que vai dar um boost na nossa jogabilidade. Em termos de preço, conseguimos encontrá-lo pelos 40€ na Banggood e para a malta do Brasil pelos 250 reais, o que acho que é um preço excelente para a qualidade que este teclado oferece. O número 2 é um dos teclados mais vendidos de 2021 e um dos mais populares, o GK61. Este é também um teclado de 60%, disponível apenas no layout ANSI dos Estados Unidos e na cor preta ou branca. Em termos de design ele é muito clean, sem nenhum branding na parte superior. Na lateral podemos ver a normal inclinação dos teclados de 60%, como nos anteriores. Na traseira temos uma porta USB-C no canto esquerdo e na base temos 4 pés de borracha antiderrapante. Em termos de dimensões tem 293mm de comprimento por 103mm de largura e 40mm de altura e pesa cerca de 780g. A qualidade da construção também é muito sólida e tem apenas um flex mínimo. As keycabs são um double shot ABS com acabamento brilhante na lateral, que dá um look interessante, mas infelizmente não temos aqui o PVT, por isso o desgasto vai ser sempre um bocadinho superior. Os estabilizadores são decentes para o preço, mas tem um pouco de rattle, principalmente aqui na barra de espaços. No GK61 também vamos ter switches ópticos da Gatrion, que podemos escolher entre os pretos, azuis, castanhos, vermelhos, amarelos e cinza. Sendo os amarelos e os cinza os que têm uma menor distância de atuação e por isso uma melhor opção para a game. E claro, vamos também ouvir um pequeno som teste deste switch neste teclado. Em termos de performance, cumpro com o esperado, sem qualquer delay pressativo. Os LEDs têm uma iluminação muito boa e a parte lateral brilhante das keycabs ajuda a refletir a luz e a iluminação que passa pelas keycabs também é muito consistente. Em termos de efeitos de iluminação, podemos alterá-los diretamente no teclado, assim como a velocidade do efeito e a intensidade. No software temos possibilidade também de fazer mais customização da iluminação, configurar macros ou funções em qualquer tecla e layer, como qualquer software básico dos games. O preço do GK61, também dependendo das promoções, anda pelos 45€ ou 280 reais na Banggood. E agora o número 1, outro teclado muito recomendado desde 2021, o SK61. Este teclado nasceu de uma parceria entre a Skylon e a Ipomake. Ele tem um formato de 60% e está também disponível no layout ANSI dos Estados Unidos. Em termos de cores, o SK101 inubou principalmente no key set que traz. Temos a case branca com set cinza e branco, um case cinza com set em tons de cinza mais escuro e uma versão em branca com set rosa e branco. E penso que existe também a opção apenas toda branca e toda preta, mas já que temos uma opção de bico com set fixe, por que não escolhê-lo? O SK101 conta também com o Bluetooth 5.1, onde podes conectar até 3 dispositivos. O design da case é idêntico ao que vimos nos anteriores, nenhum branding na parte superior, normal inclinação e uma porta USB no canto esquerdo da parte de trás. Na base temos também os 4 pés de borracha antiderrapados. Em termos de dimensões, tem 295 mm de comprimento por 105 mm de largura e 45 mm de altura e pesa cerca de 768 gramas. Este é o teclado maior e também o mais pesado desta lista. As keycaps são num PBT, o que vai permitir que o caratere dure mais algum tempo, mas não é double shot e por isso a luz não vai passar através do caratere. Mas certamente vai ter uma boa resistência à erosão. Os estabilizadores são bastante decentes, mas tal que no GK61 a tecla de espaço tem um pouco de rato. Aqui também vamos ter switches ópticos da Gatron, mas apenas vermelho, castanho e azul. Pelo menos é o que está disponível na Banggood. Por isso, se fores comprar para gaming, possivelmente o switch vermelho irá ser a melhor opção para ti. E agora vamos ouvir também um pequeno sound test. Em termos de performance, é pena não termos a versão dos Gatron cinza ou amarelos disponível na compra, mas como a PCB é odd swapable, temos sempre a possibilidade de os trocar posteriormente, se achares que vale um investimento claro. Em Bluetooth, o delay é praticamente imperceptível, mas pessoalmente prefiro não rascar e jogar com cabo. Os LEDs têm uma boa intensidade, mas não parece tão brilhante para as keycaps não serem double shot. Temos também a possibilidade de alterar os efeitos de iluminação, intensidade e velocidade on-board. No software, vamos novamente ter mais opções para alterar os efeitos de iluminação e possibilidades de associar macros e funções a qualquer técnica. E por fim, o preço. O SK101 anda pelos 55€ e R$ 330 na Banggood, claro, dependendo da promoção. Sendo assim, o teclado também mais caro deste top 5. Estes foram os 5 teclados custo-benefícios que escolhi. Gostava também de saber a tua opinião e qual teclado tu escolherias. E saber também qual é o teu favorito desta lista. Eu se tivesse que escolher um seria o Gamma K, provavelmente o MK108, pois assim já teria teclas dedicadas para as setas. E na minha opinião é o que oferece mais pelo preço que tem. E se estava à procura de um teclado que não fosse 60%, visto eu de só ter referido teclados de 60%, as marcas que eu referi têm também opções entre os 65% e o TQL, só que os preços aí já passavam um pouco o limite que eu tinha imposto de 60€. Mas posso deixar alguns links na descrição para o caso de estarem interessados noutro layout. E chegamos ao fim, espero que tenham gostado do vídeo. Este foi um bocado difícil de fazer, porque há muitas opções de teclados e principalmente com este limite de preço. Mas se gostaram, claro, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal. Eu não sei se vou conseguir fazer muitos mais vídeos até o Natal e até a passagem de ano, se calhar só para o próximo ano. Por isso, se não, vos voltar a ver. Um bom Natal, uma boa passagem de ano e... Até para o ano.